Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não! Peguei! Ha, ganhei! Gente, tem um boneco escondido aqui dentro do meu quarto e eu quero saber quem consegue encontrar Se você encontrar esse boneco, eu desafio vocês a deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e digitar Eu encontrei o boneco e eu vou dar um coraçãozinho pra todo mundo que encontrou esse boneco, ok? E eu vou mostrar aonde tá esse boneco em 3, 2, 1 e... Ali! Esse boneco é o boneco do... É o Homem-Aranha! Não, pera! É o... É o Superman, né? Ah não! Galerinha, que boneco que é? Ah, é... Tem um morcego na camisa dele, tem um morcego na mão dele É... Ah, é o Batman! Nossa, como que eu não pude saber que boneco era esse? Eu vou colocar ele aqui em cima do meu baú, onde eu guardo as minhas revistas de enquadrinhos E agora eu vou... É... Eu vou ver... Cadê... Cadê o Flapjack? Flapjack? Flap... Ai, será que o Flapjack tá no meu quarto? Ai, se ele estiver mexendo no meu computador... Ai, ai, Flapjack... Vai ficar instalando vírus no meu computador... Cadê o Flapjack? Ah, já sei! Flapjack tá lá com o Pixlosaurus! Ai, mas esse Flapjack... Caramba, cadê ele? Ah, Flapjack... Flapjack... Pixlosaurus! Você viu onde que tá o Flapjack? Que? Que... Que... Que nada a ver... Flapjack... Ele não faz isso... Pixlosaurus falou que o Flapjack virou o vendedor... Que mentira! Não faz sentido! Flapjack é um pirata... O pirata não vende coisas... Eles acham coisas escondidas... Tesouros e etc... Será que o Flapjack tá... Hã... Que? Que isso, Flapjack? Caramba, você tá vendendo seus tesouros! Flapjack, por quê? Ah, entendi! O Flapjack tá vendendo os tesouros dele... Porque ele quer um dinheiro pra terminar de arrumar o navio pirata dele... Que tá quebrado... Mas... Ok, Flapjack... Dependendo do valor desses produtos que você tá vendendo... Eu posso te ajudar com uma graninha... Ah, sim, Flapjack... Não se preocupe... Então, você pode... Eu posso dar uma olhada lá? Ah, tá bom! Então, vamos ver... Olha aqui, galerinha... Essa loja parece muito legal... Porque ela é toda feita de diamante... Vocês sabem, né? No Minecraft, diamante é a coisa mais legal do mundo... Porque ele é o item... Ele faz os itens mais fortes do Minecraft... Espada de diamante... Picareta de diamante... E machado... E muitas coisas de diamantes... Então, vamos ver o que temos aqui... Temos um monte de picareta de diamante... Caraca, que legal... Nossa... Picaretas de diamantes... E... E... E são... Muito bonitas... Ai, caramba... Eu tô com muita vontade de... Comprar uma dessas... Porque eu tô precisando... Ai... E... Que que é isso daqui? Área de testes... Que legal... Ai... Eu posso fazer testes antes de comprar... Minhas picaretas... É o flapjack... Sim... Que legal... Aí, então... Eu vou pegar... Uma picareta de diamante... E eu quero fazer um teste com ela... Mas... Cadê? Ah, tá aqui... Que susto... Ai, eu achei... Que eu ia perder a picareta do flapjack... E eu ia ter que pagar... Sem usar... Mas aqui... Ficaria de testes... Então eu vou entrar aqui... E flapjack... Eu vou fazer alguns testes aqui... E já volto, ok? Aí, vamos ver se essa picareta é boa mesmo... Eu tenho certeza que ela é boa... A picareta de diamante... Caraca... Ela... Ela quebra muito rápido... Ai, caramba... Que legal... Nossa... Eu acho que eu vou pegar essa picareta... Ela é a melhor... Eu acho... Da loja... Nossa... Olha aqui... Eu já achei carvão com ela... Caraca... Que legal... Ela é muito poderosa... E... Eu acho que eu vou pegar... Essa picareta aqui... Eu só preciso ver o valor... E... E comprar... Como flapjack... Mas eu tenho... Olha isso... Já achei... Pedra luminosa... Caraca... Que legal... Nossa... Eu achei quase... Tudo aqui... Ai, ai... Flapjack... Eu acho que eu vou comprar... Essas picaretas... Nossa... Elas são muito legais... E muito poderosas... Agora eu só preciso ver... O preço... Para pagar você... E o preço é... É... Cada uma... Por apenas... Mil reais... Quê? Flapjack... Você quer acabar comigo? Mil reais... Em uma picareta só? Ah... Mas flapjack... É muito dinheiro... Ai... Caramba... Eu não sei se eu posso investir... Mil reais... Em uma picareta... Eu sei que ela vale esse valor... Só que é muito caro... E você tem três dessas... Caramba... Você deve estar rico... Então... Ai... Flapjack... Eu não sei... Ó... Eu acho que essa daqui está muito cara... Flapjack... Eu vou dar uma olhada... Nas outras picaretas... Ok... E aqui... Caraca... Olha essa lojinha... É um bloco... Todo colorido... E fica mudando de cor... Ai... Flapjack... Que que é isso? Olha essas picaretas... São muito bonitas... Caramba... Eu acho que vou... Ai... De novo... Ai... Não... Não cai na água... Pelo amor de Deus... Ai... Tá aqui... Ai... Ufa... Olha aqui... Eu acho que essas picaretas aqui... Por não serem de diamantes... São mais baratas... Então eu vou testar aqui... Tá... Flapjack... O quê? Essa daqui... É a melhor picareta que eu... Que... Não... Não... A melhor picareta que eu já vi... Foi a de diamante... Eu tenho certeza... Essa daqui... Com certeza vai ser pior que a de diamante... É uma picareta colorida... É... Não sei... Eu não sei... Flapjack... Eu acho que a de diamante ainda continua sendo a mais forte... Mas... Por via das dúvidas... Eu vou testar aqui embaixo... Ok... Flapjack... E... Vamos ver... Com certeza a picareta vai ser a mais fraca... Mas... Ah... Que... Que... Que isso? Caraca... É a picareta mais forte que eu já vi... Ai... Pera... Ai... Calma... Nossa... Quebrei o caminho aqui pra subir... É a picareta mais forte que eu já vi na minha vida... Olha isso... Ai... Caramba... Eu achei horrível... Ai... Eu cheguei no mar... Eu cheguei do outro lado do mundo... Com essa picareta... Em menos de um segundo... Caraca... Que picareta louca... Nossa... Ela é muito boa... Ai... Caramba... Ela é muito... Muito top... Olha isso... Eu tô conseguindo fazer um... Mega túnel... Olha... Achei ferro... Nossa... Eu posso achar tudo aqui... Pera... Já sei... Eu vou fazer um teste... Eu vou cavar um buraco... Até... O fim do mundo... E vamos ver quanto tempo ela demora pra chegar... Um... Dois... Três... E... Um... Dois... Três... Ai... Ela é tão forte que eu caí... Caraca... Eu caí num túnel e morri... Ai... Flipjack... Eu... Eu tava aqui... Eu tô aqui... Eu tava lá embaixo e voltei... Mentira... Eu... Eu... Eu acabei morrendo... Porque essa picareta é tão forte... Que... Ah... Depois eu te explico... Pera... Eu tenho que usar essa picareta de novo... Ela é muito boa... Pera... Agora vamos fazer o teste de novo... Um... Dois... Três... E... Um... Dois... Três... Qua... Não dá... Ela é muito rápido... Ela desce mais rápido... Do que eu caio... Então eu acabo morrendo... Ah não... Ela é muito forte... Flipjack... Que picareta é essa? Olha isso... Eu vou detonar o meu mundo inteiro em dois segundos... Olha isso... Nossa... Olha isso... Olha isso... Meu amigo... Que picareta louca... Olha isso... Galerinha... Caraca... Olha isso... Olha isso... Olha isso... Olha isso... Olha isso... Tá bom... Tá bom... Ela... Peraí... Ela não tá quebrando? Que estranho... Porque... Uma picareta normal quebra... Ela é... Inquebrável... Ela não quebrou nenhum centímetro... Peraí... Nossa... Agora como que eu vou subir aqui? Já sei... É só cavar pra baixo... Pera... Nossa... Pera... 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 Ah... Cheguei... Peraí... Não é o que eu tô pensando... Pera... Pera... Ah... Esse dinheiro aqui é pro flapjack, tá? Depois que eu vou tentar comprar uma picareta... Olha lá... Quebra... Bedrock... Que louco... Ela tá quebrando o bedrock... Ah não... Eu não acredito... Olha isso... É o fim do mundo... Pera... Eu vou colocar isso aqui de novo... Porque se não... Ela tá quebrando o bedrock, galera... Isso é impossível... De acontecer... Ai... Cai pra cima... Ai... Não, 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 não... Ai... Eu caí... No fim do mundo... Mas... Galera... Eu acho que eu achei a picareta perfeita... Para as ocasiões mais legais... E flapjack... Eu acho que eu vou ficar com essa daqui, tá? Eu só vou guardar ela aqui... E ver... Qual que é o preço dela, ok? E eu tenho vários... Eu tenho muita grana aqui... Eu tenho muito dinheiro aqui, flapjack... Você não tem noção... É... E agora eu tenho que jogar essas pedras fora... Ó... O flapjack... Pera aí... Pega... Pega... Pega essas pedras de novo... Flapjack... Essas pedras aqui... São... Impossíveis de quebrar... Só que com aquela picareta... Ela... Ela quebra... Eu não sei como, mas quebra... Mas... Flapjack... Eu tô cheio da grana aqui... Então... Eu só vou ver o preço dela... E já vou te dar o dinheiro... Cada uma... Por apenas... Cem mil reais... Que? Cem mil reais? Flapjack... Eu não tenho todo esse dinheiro... Mesmo isso daqui parecendo muito... Eu acho que eu consigo só comprar... Essas picaretas aqui... Ah... Caramba... Tem muito dinheiro aqui... Eu sei... Mas... Só dá pra comprar... Uma só dessa daqui... Porque... Ó... Cada um tem 64... Se juntar tudo dá... Mais ou menos... Mil... E... Mil reais... É... É essa picareta aqui... Eu tenho que ter... Cem vezes isso daqui... Ai... Flapjack... Mas... Tudo bem... Eu vou comprar só uma de diamante mesmo... E... Pode ficar... O que? Hã? Você vai me dar uma dessa de graça? Caramba... Flapjack... Ai... Não... Eu não acredito... Eu... Pera... Nossa... Eu vou ganhar... Uma picareta... In... In... Invencível... De graça do Flapjack... Flapjack... Você com certeza é o melhor amigo do mundo... E o melhor pirata...